Pois é, nós estamos aqui em mais um podcast do Origens e Propósitos, claro, com o meu amigo Giovanni Quequim, que é o diretor do Instituto Aqua Brasil, com um convidado nosso aqui, o André, que é um Cara de peso pesado, quando você fala de descarte de baterias, de chumbo, é um negócio importante Que é o diretor da PRAC, que eu conheço há muitos anos, através de uma feira da FIMAI, que estivemos juntos Mas Giovanni, eu queria que você fizesse a apresentação do nosso querido amigo André, a quem eu já tive o prazer de estar Convivendo em alguns momentos na Feira de Meio Ambiente do Júlio Tocalino Vamos lá, Giovanni Bom, Cacá, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui com você André, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast Hoje a gente está aqui com o André Luiz Saraiva, ele é presidente e CEO do PRAC, que é o Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada Bom, feliz coincidente essa de vocês já estarem juntos também no passado, né? E Luiz, eu gostaria de começar perguntando para você, como a gente faz com todos os nossos convidados Qual foi a sua origem profissional, de onde você veio, como é que começou a sua carreira E o que te levou a abraçar uma causa ambiental, eu poderia até chamar de socioambiental Que acabou culminando no prato Então, primeiro, Cacá, precisava descobrir a fórmula, que você não envelhece Eu acho que você é um Highlander, só cortando a cabeça, entendeu? E Giovanni, prazer conhecê-lo também Minha história começa... Desde 1992, eu atuo no segmento de bateria chumbo-ácido Trabalhava numa indústria, numa fábrica de baterias E nos anos de 97, 98, 99, a nossa matéria-prima principal na concepção de uma bateria é o chumbo E o Brasil não é produtor de chumbo primário, né? Vindo da galena, do minério Nós somos referências, talvez, em chumbo secundário vindo do processo da reciclagem E eu tinha aqui a missão de viajar dentro de um consórcio dos fabricantes de bateria Para unificar o nosso processo de compra do principal insumo, que era o chumbo Então, eu fazia São Paulo, China, Canadá, Marrocos, México, Venezuela, Chile, Peru, Argentina E retornava ao Brasil Quando nós tínhamos o físico, a gente comercializava ele com as fábricas E quando esse físico, quando a gente tinha papel, a gente voltava a viajar para confeccionar essa operação conjunta Então, e lá fora, em 97, 98, 99, eu comecei a olhar que as pessoas estavam olhando para frente Para 10 anos, já percebendo essa discussão da reinserção do material E eu lembro quando eu fui no Japão, em Fukuoka Conversando com um professor, ele me disse o seguinte Saraiva, se alguém fabrica algo que no final da vida útil Esse produto possui valor agregado E esse valor agregado não é reinserido no início do seu ciclo Ou no início do ciclo de um novo produto Você está fora do mercado Traduzindo isso, o que ele queria dizer para mim? Se o seu produto, no final da vida útil, tem um valor muito importante Que no nosso caso era o chumbo Faça um red, quer dizer, faça um save natural dele, futuro Quer dizer, crie uma metodologia de buscar essas baterias no final da vida útil Reciclar e reinserir esse chumbo no início da produção de um novo produto De uma nova bateria E aí eu falei, poxa meu, aqui tem um... Eu sou um cara otimista, vamos pensar assim Eu virei para o meu presidente e falei para ele Olha, meu, está na hora de a gente fazer um programa Que vá atrás das nossas baterias no final da vida útil Traga elas, recicle com o melhor reciclador Reinsira esse produto, esse novo insumo do nosso produto E a gente vai produzir mais barato E vamos ganhar share, vamos ganhar mercado com esse apelo ambiental Com essa história, porque as empresas estão olhando para isso E meu presidente olhou para mim e falou Pô, cara, o que os nossos concorrentes estão fazendo? Eu disse nada Ele falou, então volta para a sua sala e vai trabalhar E eu disse assim, pô cara, aqui tem um cenário de oportunidade Então nesse momento foi quando eu, num ato heróico, eu me desliguei da empresa E tive a concepção de fazer o meu MBA E aí o fruto desse mestrado, desse aprofundamento foi o Prac E eu troquei por um contrato com a empresa por quatro anos Eu fiquei dentro da empresa estudando e colocando em prática essa ideia Que era o programa de responsabilidade ambiental compartilhada No final de 99, o Brasil deu um passo importante Colocou no mercado uma resolução que chamava 257 Que disciplinava pilhas e baterias A princípio, essa resolução tinha como objetivo Somente disciplinar as pilhas alcalino manganês e zinco manganês Que são as pilhas de uso comum E tinham, para os outros comportamentos de princípio ativo Dentro da resolução tinha algumas diretrizes Ao longo do tempo, nós em cima dessa resolução Desenvolvemos e formatamos o Prac Buscamos criar mecanismos e regras Para que esse conceito ajudasse as empresas A dar a destinação adequada dos seus resíduos O Brasil vivia um momento muito oportuno Porque as empresas do setor preferiam Importar o chumbo puro do que, vamos dizer assim Do que implementar um sistema de logística Para recuperar as baterias e reinserir na sua produção E ali tinha uma oportunidade, com certeza Quando ninguém estava olhando para aquilo Eu falei, pô, vamos criar uma ferramenta Vamos homologar essa ferramenta nos órgãos ambientais Tivemos o reconhecimento do Ibama E aí um voto especial para a Silda Veloso Que na época estava na pasta Entendia a importância disso E a gente seguiu em frente Acreditei no sonho Acreditei na ideia E colocamos em prática O programa de responsabilidade ambiental compartilhada Dando a destinação ambientalmente adequada As baterias no final da vida útil E o nosso foco principal Nesse início, em 2000 Eram as empresas certificadas ISO 14000 Elas precisavam destinar de forma ambientalmente adequada Precisavam? Precisa Destinar de forma ambientalmente adequada As suas baterias no final da vida útil E quando elas se deparavam com o PRAC A conformidade do PRAC O nosso parceiro estratégico foi a Tamarana Fui conhecer todos os recicladores de bateria chupoástica do Brasil E quando cheguei na Tamarana Convido vocês, quem estiver em Londrina Fica a 60 quilômetros de Londrina No estado do Paraná Vale a pena Porque é uma referência mundial Nós temos agreement com quase 73 países Com a melhor fundição de chumbo do mundo Entendeu? Isso aqui no Brasil Somos uma referência E quando eu falo somos Porque faz 20 anos que a gente está junto nessa discussão Eu me sinto parte integrante da Tamarana Dentro da nossa metodologia de trabalho Todas as baterias recolhidas no Brasil Seguem para a Tamarana Então essa certificação na Tamarana É certificada ISO 9, 14, 18 Não tem Quando a gente percebe o cuidado Que lá está instalado em termos de tecnologia Para reciclagem de bateria Somos referentes E aí a ferramenta acabou caindo na graça Vamos dizer assim de todo mundo E nós comemoramos aí Dezenove anos de mercado Duas ou três crises passando E agora a novidade do Covid também Não nos derrubou Então Quem passou por Covid Agora passa por qualquer outra situação Muito bom Bom André Então tem aí também todo um elemento de empreendedorismo De seu perfil E pelo que eu estou entendendo Você também começou lá atrás Aquele movimento da logística reversa Ou seja Como é que a gente faz Pioneiro na verdade Foi ali naquele Naquele pinzinho dos anos 90 Para 2000 Que começou realmente A isso ter muito discutido Tem inclusive Acho que Que até homologado E as leis começaram a surgir ali também Tinha uma discussão muito grande nessa época Se eu não me engano Nós somos referência na história Isso é muito engraçado Porque Quando a gente se tornou referência Em termos de logística reversa Quando a resolução 401 Veio para Vamos dizer assim Aprimorar a 257 vigente Boa parte da resolução Era referência do caderno técnico do Prat Entendeu? Quer dizer A gente foi inspirado O nosso comportamento Que veio da resolução 257 Ele praticamente norteou A 401 Que veio avançando A passos largos Do comportamento No segmento de baterias Até que hoje Praticamente O setor Já tem um acordo setorial Global Que disciplina o comportamento Então fabricantes e importadores de bateria Têm uma regra a cumprir Têm um plano de gerenciamento A ser desenvolvido Tem que ir lá No cadastro técnico federal E lançar Essas informações Demonstrar de forma clara Quantidades importadas Quantidades produzidas Quantidades recicladas Existem metas A serem cumpridas Então eu acho que Nesse ponto A disciplina legal O marco legal Trouxe com certeza A adequação de um setor Que já cumpria Já fazia isso Mas lutava sim Por uma Isonomia de mercado Quer dizer Que esse comportamento Fosse obrigação de todos E não obrigação de alguns O André Deixa eu te perguntar Uma coisa Que eu acho que é importante Você hoje é líder no mercado É a maior empresa do setor No mercado Quando você fala Eu não gosto de dizer isso Eu vou dizer que é o mais Eu diria o pioneiro Um dos mais importantes Desse segmento Mas nós somos uma referência É uma referência Como é que Quando se fala de volume Qual que é o volume Hoje recuperado Desse material Que fica Que vem É muito legal Essa pergunta sua Porque O setor de bateria automotiva Hoje ele é Um expoente Ele recicla praticamente 98% Do que ele comercializa Por quê? Porque eu preciso Da bateria No pós-consumo Para fabricar A bateria nova Cada duas baterias Se você pegar Uma bateria automotiva Mais ou menos Ela tem aí 60% De chumbo Ela tem 10% de água E 30% De polipropileno Então Quando eu faço Essa conta Com dois cascos Dentro do sistema De destinação Correta Eu tenho praticamente Os insumos Para a produção De um casco novo Entendeu? Então Por exemplo Eu falo Eu brinco Se você for aí No seu prédio Ou E você jogar Uma bateria Pela janela Ela não vai cair No chão Ela tem valor agregado Vai sair alguém De um andar E vai pegar ela Entendeu? Porque ela tem valor agregado Você não vai ver Uma bateria Na garagem Do seu prédio Na rua Você vai ver Em alta elétrica Borracharia Quer dizer Todo mundo aí Que comercializa Esse produto Sabe que ela tem Um valor agregado Dentro da sua estrutura Quer dizer Comprou Dentro da metodologia De reposição Você foi lá Com o seu carro Com esse problema Hoje você vai perceber Que essa bateria Ela é parte integrante Do processo De aquisição De uma nova Você escuta o cara Falar É base de troca Está inserido Já O resultado Dentro dessa operação Objetivando A destinação Mentalmente adequada E quando você sai Dos pontos De destinação Que são As lojas Do comércio As fábricas Também Que geram Esse resíduo Nos seus nobrex Nas suas empilhadeiras Ou dentro Do seu sistema De iluminação De emergência Acabam fazendo A destinação Com os recicladores Homologados De forma direta Então Isso é muito importante André Deixa eu te fazer Uma pergunta Vou ter um pouco Da bateria automotiva E vou falar um pouco No geral A gente sabe muito Que qualquer bateria Pira o impacto No meio ambiente É brutal Principalmente Com relação A contaminação De solo Lençol freático Essas coisas todas Eu vejo que dentro Do segmento automotivo Como você está falando Parece que é uma coisa Que está muito bem resolvida As pessoas perceberam Realmente o valor Desse produto No sentido De dar um destino Correto para ele Ou seja Fazer aquela Vamos dizer assim A economia circular A gente usa Reutiliza E vai usando 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 Enfim Dando sobrevida E dando valor Para esse bem ambiental Que a gente subtraiu Do meio ambiente Para poder produzir Esse produto Com relação A gente tem um volume Para fora Do automotivo Que são as filhas De radinho De relógio De controle remoto Esse monte de bateria De celular Porque tem aí Um monte de elementos Que vão nesse Nesse mesmo segmento Vamos dizer assim Como é que estão Esses outros setores E qual o impacto Disso ainda Por exemplo Dentro de um Aterro sanitário Como é que Como é que está Esse movimento Do setor Como um todo Olhando para essa questão Olha Durante Muito tempo Eu fui diretor De sustentabilidade Da BIM Associação Brasileira Da indústria eletroeletrônica E atuei De forma sensível Junto ao setor Aos fabricantes E alguns importadores Do segmento De filhas Alcalino Manganês E zinco-manganês O Brasil Na época Vou falar aí 2010 2015 A 2015 Mais ou menos O Brasil importava Cerca de 1 bilhão E 200 Quatro Mais 300 bilhões E Um E 300 Só que 36% 33% Isso era falsificado Entrava no Brasil Sem critério nenhum Sem fiscalização O que foi? Você escuta lá na Paulista Oito pilhas Um real Oito pilhas Um real Como pode custar Oito pilhas Um real Se duas pilhas Custam 10 reais Não tem Mágico E os fabricantes Inseridos Nesse processo Cumprindo padrões Internacionais De Metais Dentro das Filhas Concepção Fabricação Tudo certo E o mercado Paralelo Comendo Soco Aqui no Brasil Então Quando você Fala E tem Outro Agravante Muito bem Observado Quando você Fala Lençol Freático E tudo mais Porque A disposição Das pilhas Muitas vezes Acaba indo Para lixões E não tem Controle Nenhum Então Quando você Pega 33% De 1 milhão E 200 milhões 1 bi 200 De pilhas Você está Falando De 300 Milhões De pilhas Se você Entender Que uma pilha Falsificada Em média Tem 80 Miligramas De mercúrio Você está Pondo Por ano Brincando Nos lixões 20 toneladas De mercúrio Dividido Diluído E o Brasil Importa De forma Regular Sei lá 18 19 toneladas Então Contrassenso Né Você não Não investir Em controle E fiscalização E As filhas E exigindo Fabricante local E o importador Legalizado A responsabilidade Do recolhimento Então tipo assim Olha Entra quem quiser Aqui Que o fabricante local Vai implementar O sistema de logística E assim foi Com esse grito Com essa Com essa Não digo revolta Mas com esse comportamento Com esse status Presente Os fabricantes Se uniram Se formaram Fizeram Consórcios Implementaram O sistema De logística Hoje você entra No site Vê lá O programa A Bini Recolhe pilhas O programa de pilhas Da Bini Você clica Você vai ver Isso está dentro Hoje da gestora Da Green Electron Né Nós fizemos Talvez De um problema Uma solução Se você entrar Hoje E o eletroeletrônico Tomou o mesmo caminho Então hoje Se você entrar Dentro da Bini Você vai ter A Green Electron Que disciplina Todo o comportamento Não só Da destinação Aumentamente adequada Dos eletroeletrodos Como também De pilhas e baterias De uso comum Assim com manganês Alcalino E dentro Da própria gestora Do setor De bateria Chubuácea Você tem O Iber Você tem Todo mundo formado Já dando O direcionamento Correto Isso vai ser Uma tendência Não tem como A grande Acho que o grande Desafio E talvez O programa De vocês A mensagem De vocês É a gente Tentar fazer Um consumidor Mais consciente Né Isso é legal Eu acho que é aí Que a gente Tem que aportar Na hora que você Vai lá Fazer o seu exercício Sua opção De compra Quanto que você Está engajado E disposto A preferir Ou dar Preferência Para um produto Que está Dentro desses padrões Aí é que faz A diferença Na hora que você Fala que duas pilhas Custa 10 reais E oito pilhas Você paga Um real Aí eu quero ver O socialmente Adequado Aí eu quero ver O ambientalmente Engajado Engajado Entendeu? É Aí é a história É a história Do dinheiro Que aí muitas vezes Vai falar Muito mais alto O André Giovanni Eu queria muito Agradecer A presença De todos Aqui Porque eu acho Que é muito legal A gente poder Estar dando exemplos Como esse trabalho Que você faz Que é muito importante Que é interessantíssimo E a gente está fazendo A nossa parte Aqui, não é Giovanni? Eu acho que esse É o nosso objetivo Não é isso? É, eu acho que o grande O grande objetivo Nosso Né Cacá É exatamente Estar dando Vosso A essas pessoas Que atuam de forma Eficiente Consciente E determinada Você precisa ter determinação Para isso Você precisa Na verdade Romper com uma série De paradigmas Círculos viciosos Enfim Bom, eu agradeço Cacá mais uma vez Por esse espaço E por esse carinho Maravilhoso Que você sempre teve por nós Agradeço muito Você também, André Acho que a gente vai ter Muitas coisas Para conversar Daqui para frente E acho que foi Muito legal Muito esclarecedor É isso aí Obrigado Giovanni Reencontrar Cacá também Muito legal Ainda vou Pedir a receita Para esse cara aí Porque O tempo Acho que o sol Só bateu na minha cabeça Entendeu? Não bateu na cabeça dele Ó Eu agradeço demais E a gente vai voltar A nos falar E a gente continua Até já Tchau